A audiência pública ontem, ô Rodrigo, esse povo tá falando muito de trancadura, tramelar a cidade. Eu não gosto de lá, que dá um tramelamento das cidades. Será que vão fazer isso em Bauru? Estão querendo vestir Bauru numa roupa de araraquara. Como se Bauru fosse incapaz de criar medidas próprias e apropriadas assim, né? E tendo que fazer... Vamos copiar sim, de repente, aquilo que tenha funcionado lá. Mas só no fechamento de cima pra baixo, ainda bem que em Bauru o assunto é debatido. Ainda bem que em Bauru não estão socando o sabugo goela abaixo no povo. Bauru vem seguindo o que determina o governo estadual no que se refere à flexibilização. E neste vai e volta de portas abertas, as incertezas continuam por parte da economia também. O assunto lockdown surgiu nesta audiência realizada na Câmara de Vereadores da cidade. Por isso que essa discussão, ela é importante. Eu tenho a minha opinião com respeito ao lockdown. Porém, nós temos que entender o seguinte. Qual a melhor maneira de combater esse inimigo que nós temos? Nós estamos vivendo uma guerra. Então, como vamos vencer essa guerra, esse inimigo chamado Covid-19? A cidade de Araraquara, que fechou as portas de 21 de fevereiro a 21 de março, foi citada aqui na audiência pública. O município contou com o lockdown, com apoio dos moradores e empresários, e viu o índice cair em 58%. Mas a pergunta dos vereadores aqui foi uma só. Será que se Bauru adotar a estratégia de forma isolada dá certo? Aí você pega a cidade de Araraquara, que está próximo de São Carlos, que não adotou o lockdown. E eu conversei com uma pessoa que trabalha na vigilância epidemiológica da cidade de São Carlos, em que ela demonstrou que, quando foi decretado o lockdown na cidade de Araraquara, houve um aumento significativo de casos na cidade de São Carlos. Então, na verdade, você não conseguiu estancar o problema de uma maneira regional. Você estancou o problema de uma maneira local. Então, se eu, por exemplo, se nós, Bauru, adotarmos uma medida dessa natureza, qual vai ser o impacto nas cidades do entorno? Óbvio que quando o Agudos fecha, o Jaú fecha, há uma possibilidade muito grande de que haja migrações para Bauru, como houve no caso de Araraquara, migrando para São Carlos. A responsabilidade nossa, na minha avaliação, é discutir Bauru. E aí as cidades do entorno deveriam fazer a mesma coisa. E muitas já fizeram. Bauru não fez. O encontro reuniu vereadores, médicos, políticos e representantes do setor empresarial, já que, por trás de um lockdown, há muitas coisas envolvidas. A economia está estagnada. Mesmo com essas medidas restritivas do Estado, permitindo algumas atividades funcionarem de forma precária, ela, de certa forma, está provocando um grande problema na economia. Isso nós sabemos. Agora, quais as medidas que seriam necessárias para esse momento? É a vacinação em massa? Seria, talvez, a melhor alternativa. E é a alternativa que nós gostaríamos de ter. Mas nós sabemos, pelos números que são apresentados, que isso vai demorar um pouco a acontecer.